E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou continuando a série testando o personagem e eu peguei o Vega E aí eu tô enfrentando aqui o Guilherme, o Guilherme rouba, olha só gente, soltando o Sonic Buu dele Eu tô tentando bater, fazer alguma coisa Meu, chega! Eita, você vai ganhar de perfeição, preciso fazer alguma coisa pra falar Não, eu tenho que apertar aqui, senão apertar os botões pra ver se é alguma coisa Poxa, ele dá essa mãozinha Não, e você vai pegar o cara de cima Aí pra acertar embaixo, porque fica soltando o Sonic Buu, ele vai dar a mãozinha, então pode dar o facão dele Eu tenho que bater rápido e usar essas garras Vou usar bastante essas garras, essas garras voem bastante sangue também Vai lá Eita, de novo bateu em mim Que isso? Aí, não faça isso comigo não Calma, calma! Calma! As garras saíram! Socorro! Eu tô defendendo pra ver uma oportunidade pra bater, o cara não deixa nem eu em paz O jeito é tentar Gente, quem joga com o Vega nessa situação, o que faz da vida? Enfrentando o Guilherme Guilherme rouba muito Vai, vai lá, foi sozinho Preciso fazer alguma coisa aqui Enganar, porque... Olha... Preciso nem saber da florzinha Eu amei Calma, amigo Toma, meu especial! Pra vitória! Pra vitória! Não, eu tenho que dar tudo e rápido, porque eu tô aqui tentando ver um momento e me levando Tá pra lá Tá pra lá Tempo, eu não tô Iá! Sozinha Com o pézinho Iau! Olha, parou com a mãozinha Olha lá Parou com a mãozinha Olha lá Só mais um risquinho pra morrer O que foi? Oxe Eu não acredito que o cara deu Red Quit em mim Poxa vida Isso é uma vergonha Rádio Rádio 1 Eu continuei, pessoal E... Veio agora o Bird Eu nem joguei direito O cara tava jogando em Dostai fora Nas casuais Vai entender Porque eu ia ganhar ali Tá? Mano Quando a pessoa ganha de boa A gente... Tudo bem, ganhou Vou tentar a próxima Aí não ganhou Aí o cara sai fora Eu vou ter que enfrentar Eu tô indo pra cima Porque... Senão vai ficar que nem o outro eu apanhando Vai E o Bird aqui, ó Fica... Ligeira Que ele... Tem a corrente As coças na bunda O Bird tem vida boa É tomando a cerveja dele, ó Ficou sendo a bunda em casa Ó Só na defesa Olha Para de defender Desabastar essas minhas garras Eita Cabeçada Calma, amigo Calma, amigo Olha Ele defendeu Fui tentar agarrar ele ali Olha, né? As flores ele aceitou Vai, só mais um pouquinho Eita Parou Não Eu não acredito Toma Vai ser caso derrante mesmo Agora eu vou continuar indo pra cima O cara tá fugindo O Bird fugindo Ô Que isso Vai... Tá dando esse golpe de cima E vai sozinho ainda Meu Meu Esse Bird eu acho que ele não tá muito bem hoje não Bebeu muito Ele tá soltando minhas garras E é o quê? Ô Não Olha, parou Eu tô tomando a distância pra ir com tudo Ô Parou de novo Gente Chega Cabeçada Poxa vida Esse Bird hoje já tá loucão Vem me dar começar Vem me dar começar Eu vou continuar aqui batendo E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós 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 Vai ficar com esse golpe Vem que eu tô bem esperta Só mais um pouquinho Tá Ele foi usar a corrente agora Ele lembrou da corrente dele Aaaa Vem me dar a corrente Toma Meu especial Ai vai tudo, vai tudo Yes Meu Tem que Tem que vir aqui ó Tacar a garra E sai fora Eita Ele tá desesperado, cara Esse iau, iau Gente Não tá fácil Mas o jeito é enfrentar Fica lá Opa Toma tudo Ida é Yes Agora foi E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever Compartilhar com os amigos E comentar E deixar seu joinha E é isso aí Tchau